Olha, é agora aí, era a ver. É lá. Ah, fica espetacular ainda. Ah, fica espetacular ainda. Ah, fica espetacular ainda. O que é o que é o que é? antiga na e-lheira arrasada a Terra Chava-l-ekel Cava-l-ekel Cava-l-ekel suit a garanta também achou-me o que não se lhe Amém. Amém. Amém.